Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar fora dos pontos de ônibus intermunicipais. Imposto de transmissão de bens móveis. O ITBI poderá ser parcelado a partir de agora. E você vai ver também. Parque da Cidade oferece aulas gratuitas de dança para a comunidade. O NJ de hoje começa agora. Olá! A Prefeitura de Jacareí está dando uma ajudinha para quem quer adquirir ou regularizar a situação do imóvel aqui na cidade. Desde o início deste mês, passou a ser possível parcelar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Móveis, em até 10 vezes. Antes, esse tributo tinha de ser pago à vista e muitas pessoas deixavam essa obrigatoriedade de lado. O sonho da casa própria agora está mais próximo de ser realizado pelos munícipes de Jacareí. Isso porque a Prefeitura passou a permitir o parcelamento do Imposto de Transmissão de Bens Móveis, o ITBI. Além de toda a documentação, sempre que alguém quiser adquirir ou vender um imóvel, deverá pagar por esse imposto, que é obrigatório. Sem a confirmação do pagamento do tributo, o imóvel não pode ser transferido e a documentação não é liberada. Esse parcelamento deve ocorrer dentro do exercício fiscal, ou seja, até 10 prestações dentro do ano. Então, se você resolve solicitar a guia para pagamento do ITBI parcelada em março, por exemplo, você poderá pagar em 10 prestações até dezembro. Se você vier solicitar em outubro, são só três prestações. Vale ressaltar que o parcelamento do ITBI está inserido em um pacote de medidas fiscais da Prefeitura, recentemente aprovado pela Câmara. Neste pacote, também constam outras facilidades para o contribuinte, como o reparcelamento da dívida municipal. A alíquota do ITBI na cidade é de 2% em cima do valor da transação do imóvel. Ou seja, se o valor do imóvel é de 100 mil reais, deverão ser pagos 2 mil de ITBI. E são esses 2 mil que agora poderão ser parcelados. Já para os imóveis financiados pelo sistema de habitação, o valor do tributo é de 0,5%. O Rodrigo está há 25 anos no mercado imobiliário e concorda com a medida. Ao longo desses anos que a gente se encontra no mercado imobiliário, já viram vários casos no momento da assinatura da escritura, junto à instituição financeira ou até mesmo no cartório, se declinarem por conta dessa inflexibilidade do pagamento desse imposto do ITBI. Então é muito importante, esse parcelamento vai estimular os que estão adquirindo e os que também têm propriedade, título de propriedade para ser regularizado. Porque muitas pessoas compram e acabam não passando escritura. Também aprovada na Câmara, uma emenda do vereador Abner de Madureira a um projeto de lei da Prefeitura, permite que esse tipo de pagamento seja feito com cartão de crédito. Além de facilitar a liquidez dos débitos dos munícipes, a medida visa ainda otimizar as ferramentas do poder público. O câncer bucal é um tumor que geralmente é maligno e atinge homens acima dos 50 anos. E a maior parte é descoberta já em estágios avançados. Só em 2015, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a doença foi responsável por quase 6 mil mortes. E a fim de alertar sobre este risco, alunos e professores universitários do curso de odontologia montaram um consultório a céu aberto bem no centro da cidade. O número de casos de câncer bucal está aumentando. No estado de São Paulo, já ocupa a quarta posição no ranking de incidência. Entre os fatores que contribuem para a doença estão os hábitos nocivos, como fumo e consumo de bebida alcoólica, além da exposição solar sem o uso de proteção, que causa também o câncer nos lábios. Para o ano de 2018, foram propostos aproximadamente 16 mil casos para o câncer de colo de útero e para o câncer bucal quase 15 mil. Então ele é muito parelho e a gente fala muito mais do câncer de colo de útero. Então, a casuística é evidente que necessita desses cuidados como a gente está fazendo aqui hoje. A fim de diminuir os casos de câncer na boca, profissionais e estudantes de odontologia das universidades Brascuba de Mogi das Cruzes e Unital de Taubaté montaram consultórios a céu aberto no Pátio dos Trilhos e na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Jacareí, oferecendo gratuitamente consultas rápidas. A ação foi resultado de uma lei municipal que instituiu o Abril Grenat e o dia 4 de novembro como dia municipal de prevenção e combate ao câncer bucal. Essa é uma lei de minha autoria, do vereador doutor Rodrigo Salomão, da doutora Márcia. E o nosso objetivo é chamar a atenção no dia 4 de novembro para essa campanha de prevenção e cura do câncer bucal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevenção pode reduzir a incidência de câncer em até 25% nos próximos cinco anos. A medicina é prevenção. Eu como médico, posso falar com bastante propriedade, a gente às vezes só vai procurar um médico, serviço de saúde, quando a gente tem algum sintoma de alguma doença instalada. Vale ressaltar que diante de alguma lesão que não cicatrize no prazo máximo de 15 dias, um profissional da saúde deve ser procurado para a realização do exame completo da boca. E a visita periódica ao dentista favorece o diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura. Quem participou da ação no último dia 4, entendeu a importância da prevenção e saiu de lá mais consciente. Eu fui bem ali, tudo bem o que, e cada seis meses eu faço uma avaliação do dentista, porque é muito importante cuidar da saúde. E no mês em que a conscientização acerca do risco do câncer de próstata se destaca, a Câmara Municipal de Jacareí realizou uma palestra para conscientizar os servidores sobre a importância da prevenção e como ela pode salvar vidas. A prevenção contra doenças é uma das responsabilidades dos poderes públicos. E cuidar da saúde de quem trabalha para a população foi uma ideia pensada pelos servidores da Câmara Municipal de Jacareí, que realizaram na última semana uma palestra sobre outubro rosa e novembro azul. Nós entendemos que um servidor em boas condições de saúde física e mental, ele vai produzir melhor e vai devolver ao munícipe, ao pagador de imposto, um trabalho mais bem feito, com maior qualidade. Em sua fala, a psicóloga que atua na ala de Oncologia do Hospital São Francisco de Assis, ressaltou a importância de conhecer ao seu corpo e realizar os exames dentro do período necessário. Fazer o autoexame e fazer os exames de controle, tanto os exames para o câncer de próstata, quanto os exames preventivos do câncer de mama, todo ano. É para isso que a campanha existe. No Brasil, 31% dos diagnósticos de câncer nos homens são de próstata. E nas mulheres, 29% dos casos são de câncer de mama. Juntas, as duas doenças são algumas das que mais matam pessoas com câncer no Brasil. A Eliane sofreu quando soube de seu diagnóstico, mas como já fazia os exames corretamente, conseguiu se curar através do tratamento e também com uma boa dose de amor. O tratamento realmente me deixou com muito medo. O apoio que eu tive da minha mãe, da minha tia, do meu marido foi muito importante para mim. E se não fosse isso, eu não sei como seria. Tá, é importante ficar atento, né? E agora, fim de ano e as temperaturas estão ficando mais elevadas, né? E no período noturno, é legal ter uma ocupação no fim da noite. E quando é de graça, é melhor ainda. O Parque da Cidade aqui de Jacari oferece duas vezes por semana aulas de dança para a população. Noites quentes, verão chegando. E o Parque da Cidade é uma opção para se exercitar e também se divertir. Quem passa por aqui, por volta das sete da noite, nota uma atividade diferente. O Aulão no Parque da Cidade reúne centenas de pessoas toda semana que procuram melhorar o bem-estar, fazendo uma atividade física, a dança. Tá gostando da aula? Sim, eu sempre tô aqui. A senhora vem há quanto tempo já? Ah, desde o começo. A Diná, professora de Educação Física da Prefeitura, comanda os movimentos. Pra ela, o mais importante, além dos exercícios, é a interação de todos. Isso é qualidade de vida, porque as pessoas vêm, dançam, não tem problema de errar, entendeu? Elas aprendem aqui com a gente. Quem já sabe, vem pro palco e dança também, entendeu? Então, o objetivo maior é trabalhar a sociabilização. Há cerca de três anos, toda terça e quinta, tem aula de dança aqui no Parque da Cidade. E olha, não tem idade, não tem sexo, a única regra é se divertir. Quem se dispõe a fazer atividade, não fica parado nem um minuto. Já tinha vindo na aula antes? Já, faz tempo já. Ah, então tá aqui sempre? Sempre. E o que você mais gosta da aula? De tudo. Adoro dançar. Você vem há quanto tempo, Roseli? Faz pouco tempo, alguns meses. E tá gostando? Muito. Dançar, se divertir, exercitar o corpo. Pra Sara, as aulas de dança são um verdadeiro momento de lazer. A gente vai fazer três anos que eu participo já do Dança Jacareí. E é emocionante pra mim que eu trabalho o corpo, trabalho a mente e é divertido. A gente faz amizade e é muito gratificante. Tá aí uma opção, então, pro fim da noite, melhor do que ficar em casa, né? Nesse calorão que ainda vai fazer. E no próximo bloco, vamos falar sobre o cadastro da biometria. Você já fez o seu? Saiba que o prazo final está acabando. E quem vai conversar com a gente é o chefe de um dos cartórios aqui da cidade, Henrique Amaral. Não sai daí que o NJ volta já já.